Foi numa viagem Dei-lhe a minha mão Tive a sensação de a conhecer E no seu olhar Deu para reparar O que estava a ver E eu ali fiquei Nem sequer pensei Mais o que fazer Ela me falou E me perguntou Para onde é que eu ia Sem pensar-me em ti Só lhe respondi Que a conhecia Sem pensar-me em ti Só lhe respondi Que a conhecia Linda E desse dia nunca mais te vi Nem sei se ainda te lembras de mim Mas tenho a sensação que te conheço Oh, linda, hoje nunca te tirei da minha mente Agora serás um pouco diferente Mas desse teu olhar eu não esqueço Ela me falou e me perguntou Para onde é que eu ia Sem pensar menti, só lhe respondi Que a conhecia Sem pensar menti, só lhe respondi Que a conhecia Oh, linda, e desse dia nunca mais te vi Nem sei se ainda te lembras de mim Mas tenho a sensação que te conheço Oh, linda, hoje nunca te tirei da minha mente Agora serás um pouco diferente Mas desse teu olhar eu não esqueço Oh, linda, hoje nunca te tirei da minha mente E aí E aí